Voltamos! E agora para a nossa culinária. Rebolamos tudo, gastamos as calorias, agora vamos ganhar. Não é isso, chefe? Vamos repor. Vamos repor. Não é nem ganhar. Ó, boa, tá vendo? Não é ganhar, é repor as calorias. Olha as imagens, deixa eu ver já como é que tá ficando. Já pegou aquele bronze carioca, ó. Isso, já sofreu aquela reação que nós falamos, dele ficar moreninho, então eu adicionei água. Água e o vinagre, tá, pessoal? Vinagre? É, ela vai um vinagrezinho para equilibrar, né, a acidez. E daí, pessoal, aqui nós vamos deixar... Abre a panela para a gente mostrar, ó, as borbulhas de amor. As borbulhas. Olha que bonito. Já já vai ganhar aquela cor caramelo, tem uma técnica que a gente vai ensinar. Já vai ganhar a cor carioca, aguenta, por enquanto tá na cor de paulista ainda. Aquele bronze de palmito que a gente tem, né, falta de sol. Eu vou puxar aqui para harmonizar um arrozinho com brócolis, tá? Então eu vou puxar aqui, ó, também com a margarina. Ai, adoro arroz com... Viu, é saudável já. É um prato saudável, né? É um prato saudável, é. Considerado um prato saudável. Então segunda-feira aqui a gente começa assim. Os nutricionistas que nos perdoem por conta de tanta manteiga, mas é isso. A manteiga dá um sabor diferente. Dá um sabor. Eu adoro. Adoro o saborzinho de manteiga. Eu gosto também. Tá bem alto. Feijoada você faz bem? Ah, eu faço e gosto bastante de feijoada, meu Deus do céu. Feijoada é muito bom, né, gente? Muito bom. É um prato tipo carioca. Feijoada veio do Rio, não veio? Não. É, a segunda história veio dos escravos, né? Então muito possivelmente foi feita as primeiras vezes na Bahia. Será? Eu não acredito, é. Por conta da história, né? Mas quando a gente fala de Bahia, a gente fala de muqueca. A gente não fala de feijoada. Feijoada a gente fala do Rio, não é? É. Diz, me conta. É. Aí vai rolar aquela briga, né, gente? Onde foi criada? Onde eu vou botar bastante... Olha o cheirinho, que maravilhoso. Vou botar bastante brócolis. E você deixa o brócolis bem pequenininho aí também, né? Bem pequenininho, é. Pra se misturar com... E também pra ficar o verdinho do arroz, né? Fizemos um refogadinho. Refoga um pouquinho o brócolis, adiciona o arroz e água. Simples assim, tá? Arroz e água e já foi. Corrige com sal. Boa. Sede hoje, né? Tá com muita sede? É que você dançou também, né? É, é o tempo seco, é isso. É. Domingo a gente passa em casa. Vou pegar aqui e deixar meu arrozinho pertinho. Boa. Super combina, viu, pessoal? Aqui também pode ser junto com... Se você quiser substituir uma abóbora com essa carne, vai muito bem, né? Ou o purê, ou a sua abóbora assada ali com uma pimentinha, um sal e azeite. São opções aí que você pode fazer aí pra agradar o seu cliente, a sua família, o seu convidado. O seu convidado. Aqui o arroz. A galera. Todo mundo do rolê. Ai, tô muito choque com esse vocabulário. Do rolê? Ai, adoro falar rolê. O que que a minha filha tava falando esses dias? Cispa, não é? Raspa. Falei, o que que é raspa? Tipo assim, dá licença. Falei, gente, agora fala raspa, raspa. Raspa. A gente não acompanha, né? Quantos anos tem seus filhos? Não acompanha. Ah, eu sou pai já de meninos grandes, né? Eu tenho um... Meu mais novo tem 18. Nossa! E eu tenho um filho que faz 24 agora. 18 e 20. Ah, já é grande. Minha filha tem 7 anos, é. Olha aí. Fui pai bem novinho. Você foi pai cho, feio. Bom, enquanto você vai fazendo esse arrozinho aí, a gente vai pro signos. Tá ótimo. Bora lá. Você prefere dançar funk? Qual que você quer? Não. Vamos pro signos. Vamos pro signos. Vamos pro signos. Leão! Alô, tribos de leões. Olha aí. Ah, o pessoal de leão tá que tá, né? Quem ainda não fez aniversário está pra fazer. Com essa alunação agora ativando leão, agora é criatividade. Tem signo mais criativo que o leão, mais generoso que o leão, mais que brilha, né? O leão, ele pensa que ele sente com o coração, precisa fazer sentido. E aí, então, essa alunação, essa semana pros leoninos é ativar todo esse poder de criação, esse poder de gerar, de fazer coisas novas, jogar sementinha e todos os projetos aí que estão já na linha, na agulha, pra ativar mesmo criatividade pros leoninos. Virgem. Virginianos. Os virginianos. Os virginianos vão ter que trabalhar um pouquinho a emoção. É, agora é dar luz, né? Ativar luz, leão, nas emoções. Mesmo as que estão mais escondidinhas, mesmo as que precisam de ajuda de terceiros, psicólogos, terapeutas, quando a gente não consegue fazer sozinho essa caminhada, é realmente no fundo da questão, trazer isso, eliminar, limpar, dar luz e dar sentido pra integrar coisas novas no campo das emoções pros virginianos. Boa, garota. Libra. Librianos. Os librianos agora vão mudar aí a praia, né? A gente tá tentando colocar o nome aí, qual a tua turma, né? Qual a tua praia? Libriano vai mudar um pouquinho essa frequência. Vai se deparar que a turma que você tá, o meio que você tá, não está mais correspondente. Respondendo com o que você está almejando aí pra vida. Então tem mudanças de turma, mudanças de grupos, mudanças de área, mudanças de ar para as librianas, os librianos aí nessa semana ativando essa alunação no signo de leão. Escorpião. Escorpião vai pro trabalho. Escorpião ativou o trabalho essa semana, novos cargos, novos projetos, novas posições, cuidado aí com o chefe, não bater de frente, cuidado caso você tenha que tomar, cuidar, Liderar. Essa semana, essa alunação toda vai ativar essa questão da liderança. Então, o cuidado, o trato com lidar, né? Quem não se comunica, não lidera aquela questão básica. Escorpião vai trabalhar um pouco esse tema nessa alunação, ativando agora a quarta-feira. Boa, minha gente. Seguinte, vou pedir uma licencinha e vou lá no Metabolismo dos 40. Belê? Belê. Belê. Ah, eles não falam belê. Chovem! Doutora Raquel! Fica ligadinho, tá vendo? Você que quer emagrecer aos 40, ter aquela qualidade de vida. Chegou a hora. Aparecia até mexendo, mas não é mexendo, gente. É pauta mesmo. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Gente, esse assunto... Quer dançar um funk também ali, doctor? Depois, né? Depois, hein? Segura aí, que ela quis ficar aprendendo. Bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço. Médica especializada em notologia, endocrinologista, auxiliando na perda de peso, ganha de massa muscular, performance esportiva e qualidade de vida. Pois é, né? Esse assunto é muito importante porque as pessoas, elas sempre falam assim, ah, meu metabolismo, eu não emagreço por causa do meu metabolismo. Enfim, tem muita... Às vezes a gente fala muito do metabolismo e, na realidade, o que que vem a ser, né? A gente não tem essa noção do real. O que que é o metabolismo, né? E isso daí vem influenciar pra gente, né? Não somente, é claro, que a pauta nossa, a gente tá falando aqui dos 40 anos, mas não somente dos 40 anos, né? Tudo na nossa vida, todos os momentos da nossa vida, a gente precisa ativar o nosso metabolismo. É claro que, assim, o assunto de hoje a gente colocou os 40 pra chamar a atenção do seu aí de casa, pra você ver o que que você pode auxiliar, né? O que que muda após os 40? Então, na realidade, o que que vem a ser o metabolismo? Tudo que a gente consome, alimentar, bebida, isso daí vem a dar energia pro nosso metabolismo, né? Então, assim, o metabolismo pra gente vem a ser a questão do sono. Quando a gente fala metabolismo, a gente só pensa assim, ah, meu metabolismo é lento, logo eu não emagreço. O metabolismo lento, a gente tem que pensar na parte intestinal. O meu metabolismo é lento, logo eu não consigo ir com frequência ao banheiro, né? E tudo isso é um problema, né? Porque tem tudo que funcionar bonitinho, né? Porque não tem só uma coisa, né, Gi? Não tem como a gente falar assim, ah, é a questão do sono. O sono vem a influenciar no seu metabolismo? Claro que vem a influenciar. Se você não dorme direito, isso daí vem a ter alterações hormonais. Por quê? À noite a gente produz hormônios. GH, testosterona, nós mulheres também temos. E isso tudo vem a auxiliar no quê? No nosso corpo, pra ganho de massa muscular, pra questão do estresse. Se você dorme mal, o que que acontece? A gente já tem o estresse naturalmente no nosso dia a dia, né? Com a vida corrida. Então, aí se você não dorme direito à noite, o que que acontece? Você já tem menos horas, tem alteração do cortisol. Cortisol é o hormônio que a gente precisa. É o cortisol que faz a gente, ó, levanta. Só que se você tem esse cortisol alterado, isso daí dá alteração na questão do humor. O cortisol faz com que a gente acumule gordura, né? Sério? Acumula gordura. Não me irritem, tá vendo? Não me irritem que eu tô acumulando gordura, tá vendo, Ricardão? Tem que ficar ligado nisso, tá tudo interligado, né? Não tá nem ela separada. Não tem, não tem como a gente separar uma coisa. Então, assim, ah, o sono não tem nada a ver. Às vezes a pessoa, ela faz uma atividade física, ela se alimenta bem e ela não tem o sono bom. Aí ela vai falar assim, poxa, por que eu faço direitinho, bonitinho? Por que que não dá aquele resultado? Poxa, tem a parte do sono também que vai influenciar, né? Então, muita gente fala, ah, eu vou dormir uma da manhã, acordo, né, às quatro, cinco. Sim. E aí já acorda cansada, não consegui emagrecer, tô com fadiga. Então, tudo tem a ver, né? Acho que tá arrasando indo dormir muito tarde, acordando cedo e não tá, né, gente? Não tá. Mas isso muda, vai. Quem nunca, tipo, foi pra uma balada e aí virado e no outro dia foi trabalhar? Já, Ricardão, já foi bom nisso, conta. Quem consegue, após os 40, gente, não tem como. Não, não. Não precisa você passar, como que você não aguenta ficar a noite inteira? Não, meia-noite tá voltando pra casa. Meia-noite tá assim, ah, é uma loucura. Meia-noite você já quer voltar, né? Você já acaba ficando muito cansada e no outro dia pra trabalhar, não dá. Então, não tem mais essa regeneração muito rápida que a gente tem antes dos 40. Não tem. Muda. Muda, mas também o que acontece de a pessoa, ela, a gente, quando é mais novo, a gente fala assim, ah, não, realmente tem esse pique, essa disposição, mas uma hora o corpo cobra também, entendeu? A conta chega, né? A conta chega. Porque, pensa só, você falou assim, ah, eu dormi 3 horas, poxa, não, mas eu consegui, realmente, no dia seguinte eu tô lá, eu consigo trabalhar, estudar. Você até consegue, eu já fiz essas loucuras, né, no meu passado. Tá, até chovendo. Não tô no, tô com o pé ali no 46 meses, daqui é 40. Então, assim, a gente consegue fazer isso, só que isso daí também traz alteração, não tem jeito, né? A criança mesmo, vamos dar o exemplo? Criança, você fala assim, poxa, o que que vem influenciar? A criança, ela também tem que ter um bom sono pra questão dela do crescimento. Lembra que a gente falou que o GH é a noite? A criança, ela precisa crescer, ela tem que ter, e a parte do raciocínio, então a gente precisa, sim, ter uma boa noite de sono, uma qualidade. Como a gente pode ter uma vida, vai, saudável, né, e fazendo atividade, enfim, após os 40, porque para de nascer um monte de coisa, os hormônios ficam meio defasados, por isso que entra as reposições, por isso que a gente tem que ter um médico pra acompanhar, né, igual o pediatra, né, tem que ter um médico pra acompanhar essa nossa vida aí, pra fazer exames de tempos em tempos. A gente tem que fazer o exame, né, que a gente, na realidade, assim, o básico, o principal, às vezes não vai buscando, às vezes a gente pensa logo a primeira coisa, remédio. Não, o básico, alimentação. E quando a gente fala alimentação, não fala assim, ser 100%, ah, não, só como orgânico, não. A gente tem que ter uma questão de equilíbrio. Ter uma boa alimentação é não comer somente ultraprocessados, industrializado, porque hoje em dia, a correria nossa do dia a dia, a gente acaba focado somente nesse tipo de alimentação. Então, o básico, a parte alimentar, isso que vem a ser importante, refinados, açúcar, não tô falando pra você parar de comer, é simplesmente reduzir o excesso que a gente acaba consumindo. Então, a parte da alimentação. Uma outra coisa básica e importante, a atividade física. Sim. Atividade física, ah, não gosto, não tenho tempo. Realmente, a vida tá corrida pra todo mundo, mas se a gente não fizer isso, isso daí mais pra frente vai trazer prejuízo, vai trazer danos pra gente. E vai te obrigar a parar, né? Porque a atividade física é você movendo, né? Imagina uma coisa que não se mexe, não se movimenta, vai enferrujar, vai estragar. A parte muscular, nossa, a musculatura... A gente vai perdendo massa magra, né? Musculatura. Por isso que é o metabolismo mais lento. O que muda após os 40? A gente vai perdendo massa muscular e perdendo massa muscular, a gente vai tendo um acúmulo, o ganho de gordura. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que buscar esse ganho de massa. Aí as pessoas perguntam assim, Raquel, eu não gosto de fazer nada, eu posso fazer uma caminhada? Eu posso fazer corrida? É claro, se você é sedentário, vai te trazer muitos benefícios, mas a gente não pode esquecer de fazer alguma atividade física que ganhe músculo. Porque a tendência nossa é a musculação. Musculação. Não gosto de musculação. Então, tem outros tipos de treino que a pessoa faz, o funcional, que é com o próprio peso do corpo. Esse também faz. O pilates, esse yoga também ganha músculo ou não é tanto quanto a musculação? Ganha músculo, mas assim, depois dos 40 a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que reforçar muito mais. É mais intenso, né? Porque a gente já tá perdendo. Então, você tem que ir contra isso. Então, é fazer treino pra ganho de músculo. E aí sim que faz a gente acelerar o metabolismo, né? Então, a atividade física é o principal também, alimentação, atividade física. E depois, tem a parte hormonal? Claro que tem a parte de hormônio. Depois dos 30, a tendência nossa é perdendo hormônio. E aí, como que a gente vê isso daí? Através, primeiro, o exame de sangue, ele dá um norte pra gente. A gente olha o exame e olha o paciente. Por quê? A gente vai ter que ver o paciente falando assim, pô, tô me sentindo cansado. Aí a gente tem que pensar, será que é hormônio? Será que é minerais, vitaminas pra fazer essa reposição? Então, tem a parte da parte hormonal também, que a gente tem que ficar muito atento. E a mulher, ela é um pouquinho mais atenta do que o homem. O homem sabe quando que ele procura? Quando ele percebe na parte de libido, na parte sexual. Aí ele percebe... Diminui também a libido? Diminui, diminui. E aí o homem, só que a libido no homem é a última que vai mexer com ele, entendeu? E aí é o que faz ele ir. Muito antes disso, ele já tem cansaço, alteração da memória, indisposição. Só que o que a gente acha? Que é normal, tô cansado. Ainda mais hoje, né? Hoje, quem não tá cansado? A gente conversa com um com o outro, tá todo mundo cansado. De estilo de vida, excesso de informação, enfim, de tela, de celular, essas coisas. Então, acordar quem acorda já sentindo um cansaço, não é normal. Não. Quem teve uma boa noite de sono, se alimenta bem, sente esse cansaço, opa, tem que estar atento aí. Não é normal, gente, sentir um cansaço. Não. Porque a gente tem que ver, que nem... Ah, já dormi direito, né? Dormi bem. E mesmo assim, acorda o cansado. Será que é o quê? O hormônio da tireoide? Será que é o seu hormônio mesmo masculino, hormônio feminino que tá reduzindo e tá trazendo essa alteração? Sim. Voltando ali pra parte alimentar, a gente não se alimenta direito. Será que isso é reposição de minerais e vitaminas? Às vezes você pega um paciente ali, ele tem uma ferritina baixíssima. Aí a pessoa fala assim... A ferritina é responsável por quê? A ferritina é o nosso estoque de ferro. Tá. E aí a gente precisa ter um valor de referência e mesmo... Aí por isso que a gente tem que olhar a queixa do paciente. Às vezes tem paciente que fala assim, nossa, eu tô sentindo... Tô cansada, queda de cabelo, unhas quebradiças. Aí a pessoa já pensa, será que é o hormônio da tireoide? Pode ser da tireoide, mas pode ser o ferro também. A ferritina, que é o estoque do ferro que tá baixo e que tá trazendo essa indisposição pro paciente. Gostei, gente. Tá vendo, gente? Várias diquinhas pra vocês. Bater os... Não só os 40, né? Mas acho que pra ter uma vida saudável, acompanhando... Porque às vezes... Isso que eu falo. Sentir um cansaço. Não tá vivendo de forma plena? A gente tem que viver de forma plena. Exato. E aí, assim, são pequenas queixas que a gente não dá conta. Aí a gente vai achando, ah, é normal, é normal, é normal. E não é, gente. O normal é a gente acordar, ter uma boa noite de sono, acordar disposto, ter uma boa alimentação. E isso daí vai trazer benefícios pra gente, né? É questão de relacionamento, questão de trabalho, é raciocínio. Você tá bem. E aí, é um ciclo, né? Tipo, vai influenciar em tudo da sua vida. Então, um outro detalhe importante é a pessoa consumir água, beber água. Ah, eu esqueço. Um brinde, gente. A Gila tava até roubando a água ali do chefe. Tava roubando a água do chefe. Eu tomo muita água. O dia inteiro tomando água. Isso é muito bom. Porque, assim, o que a gente precisa entender? A água, ela que vai fazer com que leve as nossas células, elas absorvam os nossos nutrientes, né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu tô me sentindo, eu tô com fome. Uma coisa importante também. Claro, gente, fome é fome, né? Você vai estar... Mas se a gente não consome água, às vezes a gente fica com aquela dor de cabeça, fica indisposto. E é uma simples hidratação que vai trazer o benefício pra gente. Que muita gente esquece, né? Exato. Tá aí, doutora Raquel Bezerra, Instagram da doutora. A doutora tem uma clínica aqui pertinho. Quer mais dicas, informações, marcar uma consulta. Olha lá ela na concorrência. Mentira, aí pode ir. Tem que ter a minha foto agora, né, diretor ali, ó? Tem. Mas tem, viu? Mas tem, né? Tem. É. Fome, eu posto vários vídeos, dando várias dicas. Mas é. Gostei, gente. O doctor. Pode seguir, pode perguntar. Aqui a gente tem a parte de tirar dúvidas, né? Boa. Vamos colocar ela pra sentar com a gente, né? Coloca mais água no feijão e ela fica com a gente, tá bom? Mas agora tem um recado importante pra vocês. Vamos falar de solidariedade. Hospital e Maternidade Frei Galvão. Presta atenção nessa campanha, vai. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e atualmente todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com sete andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Para fazer a sua contribuição, gente, é muito fácil. Entra no site Esperança para Todos, lá tem o passo a passo, combinado? Você concorre a vários prêmios e no final tem um super prêmio no valor de 50 mil reais. Olha que maravilha. Vamos fazer a nossa parte, nossa doação. Sagitariano, signo do diretor, da minha filha. Quem mais? Quem falou sou eu. Duende também ali, viu? Seguiram das pessoas também expansivas, vai? Todo mundo expansivo. Super expansivo. Quem rege Sagitario é Júpiter, né? O benfeitor expansivo do Zodíaco. Então são pessoas alegres, festeiras, que adoram viajar, adoram a vida, adoram viver, né? Porém, nesta alunação agora, nesta semana, vai ativar aí o modo... O que você já pré-estabeleceu? Está muito envolvido com questões de justiça, leis, paradigmas, né? Que vocês vão precisar romper e restabelecer ou colocar, ressignificar essa lição aí, essa energia dessa alunação, essa frequência que começa quarta-feira para os Sagitarianos. Eita, eu acho o Sagitariano muito fácil de conviver, eu adoro. Minha filha topa tudo, o diretor também topa tudo, vai lá, de perda de moto, dá essa funk, vira. Super, é para agora, né? É muito fácil, não é da gente que não fica, ai, bota obstáculo, objeção. Minha filha topa tudo. Delícia. E juntou com o Leorini, então já era. Então, a gente é uma farra. A vida é uma festa. É, a vida é uma festa, literalmente. Próximo signo. Capricórnios, capricornianos vão aí ativar as parcerias também, as questões de ordem, sociedades, parcerias, legalizar, organizar, rever, tudo que está também envolvido com inventário, contratos, leis também nesse ponto, mas você com outro, né? O Sagitário é consigo, o Capricórnio é você com outro. Então, um olhar, uma lupa aí para as parcerias, as sociedades, de todos os termos, desde profissional, emocional, familiar, né? Rever aí, colocar os pingos nos is. Boa. Aquarianos, é o seu, chefe, ó. Chefe de carro-briggs. Aquariano é mudanças de ar aí, viu? Aquariano também tem uma coisa de mudar o ar, o urano, ativando nessa lunação de leão, que é a criatividade. O aquariano já é criativo por si só, né? Eles são ou nos luz na frente do outro, eles são os revolucionários do zodíaco. Então, vai agora ter uma explosão de novidades, de novos sensos, de novos sabores, de novos caminhos aí para trilhar. Lembrando que também vai ativar aquela questão, para começar o novo, vai ter que largar aí um pouquinho, que não faz mais sentido, né? Então, desprender para começar coisas novas que estão por vir para os aquarianos. Piscianos, peixes. Ai, a galera de peixes. Peixes vai ativar a questão do trabalho, dos negócios, novas profissões, novas áreas e também uma questão de novas habilidades que até mesmo vocês não sabiam que tinham. Então, é um olhar carinhoso para os seus recursos, habilidades, vontades. Lembrando que essa lunação, ela é da criatividade, ela é do amor, tem que fazer sentido, né? Às vezes a gente bate cartão, está toda coisa protocolar, mas não está mais fazendo sentido. Então, vai fazer sentido para vocês, piscianos, agora, ir ao encontro das suas novas e reais habilidades que todos nós temos aí. Encerramos, tem mais um? Encerramos. Encerramos por hoje. Está aí as previsões astrológicas. Espero que tenha sido bom o seu signo. E aí, chefe, vamos provar? Vamos agora. Qual que é o seu, doctor? Toro. Ah, você é taurina. Ah, taurina. Signo do meu marido, teimoso. Rede social, vamos à rede social da galera, vai. Esse é o da Vã? Meu. O que você costuma postar, Vã? Eu coloco toda semana dicas astrológicas no horóscopo, horóscopo com K. Aí eu dou dicas astrológicas de lua, mudanças de lua, sol e tudo mais. E também, às vezes, acontecimentos, eu coloco sempre minha filha aí também, que tem nove anos, Leonina. Então, eu coloco ela aí também nas previsões, mas sempre dicas, viu? Leonina é fácil de conviver, vai. Eu adoro. Também é tudo pra ontem, tudo pra já. É, é imediatista. Mas não aceita também nada, tudo já sabe, né? Tudo já sabe, a gente nasce sabendo. Eu vou falar, já sei, já sei, já fiz, já foi. Eu sou fácil de conviver. Não sou fácil, gente? Quem é? Olá. Por que vocês estão vendo ela no pessoal, gente? É, por que você é? Sou! Sou assim. Santos, sou fácil de conviver? É. É, viu? Santos, isso que eu sou. É só falar o quê? É só falar o quê? É tudo certo. É só falar que eu tô certa, que eu sou facinho de conviver. Está tudo bem. Bom, vamos provar. Cadê o Instagram do restante, gente? A gente já mostrou o da Raquel, do Edgar agora. Vamos. Olha aí, Filhos dos Pais. Programa Papo em Dia, ó. Fez uma arte ali bonita. Olha ali. É, gente, olha os pães. Eu adoro pães, meu Deus do céu. Eu sou apaixonado da minha equipe. Brownie de o quê? De pobre? É, um brownie econômico. Aí eu falei, que brownie pobre? Que brownie é esse? Meu Deus, né? É, o que é isso, gente? Nossa, eu... Olha o panetone também, meu Deus do céu. É, o panetone é o nosso carro-chefe lá na empresa. Fazemos panetone o ano inteiro. Então, por isso de tanto panetone. Tem que voltar aí, gente, fazer panetone. Mas panetone, o pão, só vem, né? Que a gente gosta muito de provar. E agora chegou a hora de provar? Agora chegou a hora. Chegou a hora. O nosso aqui também está finalizadinho, tá, pessoal? Olha que cor, né? Deixa eu ver aí. Agora sim, gente, aquele bronze carioca. Exatamente, ó. Colocamos aqui, ó, açúcar mascavo, shoyu, por isso que está tão pretinho, tá? Caramelizado. Isso aí, aonde vem o caramel... Nossa, que delícia. Pulou um tão vivo aqui, ó. Vou colocar ele no platinho. Caramelizado, olha aí. Caramelizado. Eu vou finalizar ele aqui mesmo, se você me permitir. Eu permito. Permite? Então, ó, pessoal, aqui mesmo, pode ser na sua travessa, como queira. E isso é o gran finale, ó. Hum! Chegando a hora do almoço, a gente fica com fome, né? Quem dançou tem direito, Mi. Tem direito, né? E é isso aí, finalizado. Entendi. Boa, gente! Segunda-feira no nosso Papo em Dia. Segunda animada, teve funk, teve culinária, teve chefe. A gente adora, né? Vamos provar, então? Vamos embora. Primeiras convidadas, né, gente? Jura? Sonado, sim? Nossa, que responsabilidade. É educado, não é? É educado, primeiros convidados, quem tem que chegar na sua casa, não é, Johnny? Nossa, hein? Vamos ler aqui. Johnny não dançou ainda, gente, ó. Johnny entrou aqui, nosso novo repórter cinematográfico, que não fez a dancinha. Você sabe, tem que ter o batizado, não tem Ricardão. Você contou pra ele, tem que ter o batizado? E aí, gente? Quando rola o hum... Aí, chefe, tá vendo? Um gostinho da banana, muito bom. Como combina, né? Também vou, gente. Mas obrigada, tá no contrato. E a doutora tava falando que é uma carne menos calórica. Na realidade, as pessoas têm preconceito com a carne de um porco, né? Eu tinha, não tenho mais, não. É, não pode ter, porque assim, tem a parte do porquinho que ele não é calórico, né? É claro que se a gente tirar aquela gordurinha, não consumir com a gordura. Mas é uma carninha boa de consumir. Ai, que bom, gente. Ai, gente, tá uma delícia mesmo. Aplausos pra ele. Cadê minha frantera? Que máximo. Mas não tô encerrando, não, viu, gente? É só pra aplaudir mesmo o chefe, que tá maravilhoso. Gostei. Vamos chamar o nosso oficial Papo em Dia pra gente mostrar e você seguir também. Ó, você que quer vir trazer a sua culinária, a sua dança, a sua arte, entra no nosso Instagram, fala com as meninas, as produtoras. Porque tem muita gente me mandando mensagem, mandando o meu pessoal. Tudo bem, eu respondo numa boa, passo pras meninas, mas é mais rapidinho você mandar pro já do Instagram do oficial Papo em Dia, tá bom? Que aí elas conversam com vocês, pedem o material. Tá ficando bonito, né? Eu tô usando muito black. Ó, a gente vê os black. Tá vendo? É mais fácil, né? Vou provar, chegou minha vez, gente, provar. Tchan, tchan, tchan. Hum... Muito bom. Maravilha, eu vou provar de novo pra eu ter certeza com elas. Não, eu saí no louco aqui, ó. Almoçando. E combina, você vê, né? Você vem aqui... Fazer uma pauta despretenciosa, já garante o almoço. Maravilhoso, chefe. Agora, chefe, eu sei que você faz de tudo um pouco, faz o pão, faz o panetone, enfim, mas tem alguma coisa que você tem, não mais prazer, mas que você gosta mais de preparar, que todo mundo fala assim, que é o seu... Uma paixão. Uma paixão, sempre tem. É, a minha paixão, de verdade, eu faço tudo isso com muito amor, sem dúvida alguma, mas a minha paixão é a panificação. Eu sabia, porque quando ele fala do pão, o olho brilha, né? Tipo alguma coisa assim. A panificação é porque, assim, é uma herança, né? Eu recebi isso da minha família, da minha... A minha avó era padeira, pai padeiro, então eu cresci dentro desse... Dentro de panificação, dentro de padaria. Sentindo aquele cheirinho, né? O cheiro de pão. Meu pai era doido que eu fosse advogado. Sério? Eu tenho uma irmã que é advogado. Mas você chegou a fazer a advogação alguma coisa? Não, não, eu fiz gastronomia mesmo, eu fui no ramo, especialização em panificação. E ele queria ser fosse advogado. É, e eu queria crescer pra ir pra padaria. Então, quando eu me vi maior de idade, já com família, né? Que eu fui pai novinho, eu fui pra dentro da panificação com 18 anos. 18 anos, gente. Eu tava indo dançar. Tava indo dançar, né? Com 18 anos. Olha aí, devorei, gente, que maravilhoso. E daí, seguindo a panificação e sigo até hoje, né? Cozinho, faço confeitaria, dou aula. Doutora, é o seguinte, a gente falou muito do metabolismo aos 40, mas da mulher e do homem é diferente ou não? É diferente porque, lembrando da parte de massa muscular, gente, isso é importante, porque nós mulheres temos menos músculo do que os homens e maior percentual de gordura. Normal, né? Pra mulher ter ali o formatinho maior percentual de gordura. E depois dos 40, a gente vai perdendo massa muscular. Por isso que é importante a gente frisar, ganhe massa muscular. Isso daí vem auxiliar pra gente acelerar o nosso metabolismo e perder a gordura. E eu falo que é pra gente não se machucar, né? Também, né? Ó, eu fiz 40. Eu nunca, tipo, quebrei um pé, nada. Eu fiz musculação a minha vida inteira. Eu, não é uma coisa que eu gosto, não faço. Ai, como eu gosto de fazer musculação. Mas eu faço pra poder fazer todas as outras coisas. Exato. Que eu gosto de ficar mudando de atividade e não me machuquei. Eu fico pensando sempre nisso, porque chega uma certa idade, você virou o pé, tipo, quebrou. E é difícil colar ali, juntar depois, né? O osso, o músculo, enfim. Dependendo da idade, é mais difícil. Dependendo da idade. E outra coisa, né? Que você comentou, você não gosta, mas você faz. Faço. Então, assim, o que a gente tem que ver? É ver como um remédio natural pra gente fazer uma atividade física. Porque depois, o que acontece? Você teve uma fratura? Isso daí vai ser pior, né? Vai ser pior que você vai ter que tomar medicação, vai ter que fazer, dependendo do caso, uma cirurgia. E aí a gente tá falando no quê? Numa prevenção. A gente tem que procurar prevenir pra gente não vir a ter doenças. Isso é importante. Por isso que é importante também. Você faz alguma coisa, Jaque? Eu gosto muito da dança. E eu que chamei ela de Jaque agora, gente. Você chamou de Jaque, você falou que eu tinha o quê de Jaque. Ela não lembra um pouco a Jaque? Assim, não parece, mas tem um jeito, eu não sei se são os olhos, eu não sei o que é. Uma energia, eu não sei. Eu tenho que chamar de Jaque. E eu a Jaque? Não, é a Vã, gente. Me conta, vai. Eu gosto da dança. Ah, é? Eu gosto da dança. Se eu soubesse, tinha chamado ela pra dançar, gente. Sim, mas eu vim do balé, do jazz, do flamenco, gosto de uma salsa. Eu acho que a dança, além de ter essa questão de saúde, de corpo, alimenta a alma, né? Quando a gente dança. Cadê o Andy? O Andy tá aí ainda? Ele podia, se ele tiver ainda, o diretor, a gente pode chamar o Andy pra fazer uma coroa? Aqui? Quanto tempo a gente tem de programa? Só pra gente saber se a gente pode continuar. Peraí que a gente vai ver ali nos nossos... Pode chamar? Ai, eu gosto disso, vem. Vem todo mundo, todo mundo, gente. Andy, vem, cadê ele? Eu também, vem todo mundo. Ele tá sem microfone. Pega o microfone de mão, que a gente vai... Adoro improvisar. É por isso que a gente faz ao vivo, né, Santos? Vem. Rola no improviso. Obrigada, Santinhos, vem. Não esquece que você tá sem mim, que agora vem. Voltei, hein. Chefe, vem também, hein, chefe. Vai lá, todo mundo, vem todo mundo. Eu falei, cadê a esposa dele? Eu falei que ele ia dançar. A esposa dele tá assim, ó. Eu falei que ele ia dançar. Vai ser deserdado, hoje ele dorme no sofá. O que a gente vai aprender? Andy, vem cá, doutora. Vamos de novo, Barbie e de chapéu, que todo mundo tava olhando, né? Barbie e de chapéu é facinho. Né? Vocês estavam olhando. Meu Deus! Vamos, vai. Dá pra colocar aí, DJ? Coloca aí, a gente vai se virando. Vamos ser? Bora. Dá tempo de explicar pra ele de novo? Não, né? Não precisa explicar, não. Todo mundo já pegou. E solta aqui, ó. Meu pai. Agora eu tô me sentindo a própria melodia. Agora eu tô me sentindo a própria melodia, com o microfone. A esposa dele bota, bota, bota. Vai, vai. O odeio para quando eu faço um movimento de galoppa. Vai, 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 vai. Não é qualquer pinhão que lança o meu coração. Fica ligado. Vai, 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 vai. Seu coração, puxa. Pode. E solta, solta. Prepara pra pose, prepara pra pose, pose. Um, dois, três, pose. Qualquer pose. Qualquer pose. Qualquer pose. Galoppa. Galoppa. Vamos lembrar enquanto isso, hein? Barbie. Galoppa. Galoppa. Você. Coração. Puxa. Puxa. Tudo. Vamos. Seu coração. Puxa à direita. Vamos lá. Seguinte. A gente vai encerrar, mas vai continuar aqui. Combinado? Galoppa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Beijo. Fiquem com o Dessa Piscinini. E a gente continua. Vai. Beijo. Vai. O seu coração. Eu prendo na laçada. Pode admirar. Mas não se apaixona. Sou uma boneca. Muito malvadona. Forme de chapéu. Princesa da galapada. O seu coração. Eu prendo na laçada. Pode admirar. Dem fiquei. Tenta.